Vamos falar dos Estados Unidos, a força relativa fantástica, nunca duvide, já diz o Warren Buffett, nunca duvide dos Estados Unidos. Então, o mercado de trabalho super apertado, mas é justamente esse mercado super apertado que o J. Powell falou no Keeping at It, ele disse que ele vai continuar forçando, nossa cabeça, se você quiser uma recessão, se tiver que ter uma recessão, tem que ter subido de desemprego. Se o FED continuar apertando, em algum momento vai pegar nesse mercado de trabalho e você em algum momento vai ver um non-farm payroll não robusto, como você tem visto recentemente. Quanto tempo demora, a gente não sabe, mas é provável que o FED continue apertando até que esse mercado de trabalho se ceda. Várias áreas desses juros já estão aparecendo, principalmente mercado imobiliário, gráfico de baixo da esquerda, consumo de não duráveis. Quando você deflaciona, porque a pessoa olha a retail sales, olha a venda no varejo e diz assim, pô, está forte. Tem que deflacionar as séries. A gente mostrou isso na nossa carta, a miragem do deserto econômico, como essas séries, na verdade, são influenciadas pela inflação. A verdade é que em várias áreas da economia ela já está desacelerando, seja o PMI, seja o imobiliário, seja o consumo, mas com o mercado de trabalho nessa força você não pode de maneira nenhuma dizer que essa economia está recessionada. A luta agora da força é irresistível, que são os juros, quanto o objeto imóvel, que é o consumidor americano, quem vence e quanto tempo essa luta deve ser lutada. A gente acha que eventualmente o consumidor cede, mas o tempo é incerto. Por que a gente acha que o consumidor cede? Porque a gente está no maior aperto das condições monetárias de todos os períodos que a gente observa de subida de juros do FED. O FED recentemente falou que quer condições ainda mais apertadas. E a gente acha que nesse sentido, em algum momento, esse mercado de trabalho deve ceder. Em termos dos AESM, eles já estão cedendo, mas logicamente não estão. O conjunto da obra da economia americana, como ele falou, os Estados Unidos reconhecem a inflação, a recessão industrial que a gente mencionou no começo. Ele reconhece isso nos números, mas com um consumidor tão forte, você não tem a economia americana recessionada no momento. Uma coisa principal positiva é o fato de que bens, logicamente, devem começar. A gente escreveu isso em uma carta da Montanha Russa Inflacionária. A gente considera que a inflação nos Estados Unidos deve começar a acomodar. A questão é acomodar de 9% é fácil, em que ponto ela para. O que o Jay Powell falou na sua reunião, em Jackson Hole, no seu último pronunciamento, é que, olha, eu sei que a inflação cede em alguns momentos no processo inflacionário, como nos anos 70, cedeu duas vezes, sem que o projeto inteiro, sem que o job inteiro tivesse sido feito, sem que o serviço inteiro tivesse sido feito. Porque por duas vezes a inflação voltou também nos Estados Unidos dentro daquele processo. Então, ele disse, olha, eu sei que cede, está aí os nossos números. A gente falou isso antes, na Montanha Russa Inflacionária. Antes daquele CPI mais fraco, a gente escreveu esse paper. O paper é bem interessante, escrito para o nosso time de economia. Então, a gente já conhece, vai ceder. A questão é quando cede para níveis que o Fed considere razoáveis. A gente acha que até 4% é deal done, trabalho feito. A questão é qual é o esforço necessário para levar isso para dois. O que aconteceu, até a reaceleração que a gente teve no consumidor americano, foi essa redução da inflação mais recente. Por quê? Como a inflação reduziu mais recentemente, gerou massa salarial real. Logicamente, você está repondo salários nos Estados Unidos, repondo salários porque você tem, logicamente, defasagem de massa de salário do processo inflacionário do último ano. E esse reajuste de massa salarial tem encontrado inflação mais baixa, o que faz com que a massa salarial real cresça e segura o consumo de alguma maneira. Deixa eu dizer, a gente mostrou o dado de venda no varejo deflacionado. O consumo não está forte, mas não está um desastre. Isso aqui provavelmente está segurando o consumo por algum tempo. Deixa eu dizer, me dá uma crise energética para a gente e a gente compra as Américas sobre a Europa e a Ásia a qualquer momento. E a razão está aí. Se você olhar os Estados Unidos, é um exportador de energia. Se você olhar a Europa, é um importador massivo de energia em qualquer um dos principais combustíveis do mundo hoje. Esses três combustíveis que estão na tela representam 85% do gasto global de energia. Então, não é novidade que os Estados Unidos têm essa força relativa no momento e não é novidade que o nosso país apresente essa força relativa no momento. O Brasil também é uma situação energética muito melhor do que a Eurásia nesse momento. E com os commodities e grãos subindo, também ajudam bastante a gente. E aí Obrigado.